Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor, não Mas meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor, não Mas meu amor, não Mas meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Você é meu oxigênio Me assina meu ingêncio Me assina meu destino Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Uh, 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 uh